Não estava aprendendo, aprendia muito pouco, e esse pouco, ao longo do tempo, em pouco tempo, ele esquecia. Não é muito comum isso, vocês querem estar participando, ou tendo esse tipo de experiência também, é muito sério essa questão, né? Quer dizer, nós já estamos lutando há várias décadas para colocar toda a psicodeficiência na escola comum. A gente consegue um pouco. E mesmo assim, aqueles poucos que entraram em alguma série da escola comum, não estão aprendendo. E desses que não estão aprendendo, depois de algumas tentativas, eles estão abandonando a escola. E a própria professora, ou professora, não sabe mais o que fazer, porque ele não está conseguindo aprender. E o povo que aprende, ele esquece. E ele está correndo o risco de sair da escola. E ontem, essa senhora está em contato comigo, hoje, inclusive hoje, porque ela quer que o menino continue na, o sobrinho dela continue na escola comum, e eles estão atitulando. E ela deu alguns trabalhos que eu escrevi sobre educação inclusiva, sobre aprendizagem na escola inclusiva, e tal, e daí ela pegou meu e-mail e ela contou para mim que estamos fazendo uma tratativa. Como solucionar essa situação? Que não é uma situação única desse menino. É uma situação genializada. Pelo que eu vi andando por aí, por esse Brasil, as preocupações são nessa linha, né? Estamos lutando para colocar a superfície na escola comum, mas ao mesmo tempo estamos lutando para que aquele central não acabe saindo. E ele ia acabar saindo sem fazer nada. E eles têm preocupado com o futuro, né? A irmã muito doente, que é a mãe do menino, e ela mesma, agora, recentemente, quatro meses atrás, detectaram o que era certo. E ela está avançando muito, né? Então, quando até então, ela ia pressorrente, né? Ela ia me ir na escola, ia me buscar, ia me buscar, ia me levar, toda essa atividade, ela já não consegue mais fazer. E ela está sabendo que ela tem pouco tempo de vida, então ela está preu, mas como, o que fazer, como, como, qual é o seu destino desse menino? Então, é isso que eu estou trabalhando agora. Pessoal, desculpa. Pessoal, eu queria que você está só um minuto aqui, eu faço questão, para ele testemunhar, né? Eu faço questão de dizer para vocês que eu fiquei muito feliz em receber esse convite para abordar esse tema hoje. E ontem, quando eu assisti a abertura, vocês que estão me vendo que eu assistido, duas autoridades falaram. Primeiro, falou o diretor do campus, aqui de Boatão, que é o professor Robson Nunes. E depois, logo em seguida, falou o professor Silmário Batista. Ele está me representando, o próprio leitor administrativo, Eduardo? Obrigado. Na fala do Sr. Silmario Batista, eu achei a pessoa muito honesta, muito direta, e ele deixou bem claro como é difícil, como ele, na condição de prorreitor administrativo, como é que está difícil a implementação dessa esperidade, que não é assim uma coisa de fácil, que está na rede, faz assim, faz assim, faz assim, mas tem todo um problema de orçamento, e todo um problema de corte no orçamento. Enquanto isso, os órgãos não estão aí, as pessoas estão aí, precisam de capacitação, não conseguem, mas eu gostaria de pegar isso, essa data muito importante, mas a outra coisa é importante, nem por isso, esse professor Silmario, que é artista, dizendo que vai desistir, ou que não vai poder fazer muita coisa, que ele assumiu que vai fazer, vai tornar a universidade assistente. Muito obrigado professor. Bom, então, aqui peguei o título da minha palestra, que é quem permanece ausente na educação para todos. Eu aproveitei isso e deconcurso em quatro partes. Então, parte 1 é quem, parte 2 é permanece ausente, parte 3 é na educação e parte 4 é para todos. E no final, quando a gente terminar a parte 4, eu vou entrar na questão das soluções. Porque até então, como vocês podem perceber, você permanece ausente. Então, é um aspecto negativo, né, de todo esse processo. E então, são problemas que eu vou apontar e depois eu vou sugerir algumas soluções. Tá bom? Então, vamos à parte 1. Quem. O termo quem se reverirá a quatro principais grupos de pessoas. Eu fiz questão de falar pessoas e não alunos. Vocês vão perceber porque que eu não usei agora, nesse momento, a palavra alunos. Porque não se trata apenas de alunos. Aluno é aquele que já está matricular. E pessoas são pessoas que ainda não se matricularam, ainda não foram aceitadas, ainda não foram, não estão participando do processo escolar. Por isso que eu pedi alunos e coloquei. Então, são quatro grupos. Tá bom? Tchau. Tchau.